Eu gostaria de solicitar que fosse tomada providência para impedir que ser o conhecido como vampiro entre no pé da Câmara Municipal e demais espaços. Esta nota da bancada do Partido dos Trabalhadores, que anunciou que tem aí alto de prazo vampiro. Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara. Ele está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Ele está proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara. Eu venho aqui pra falar com os meus colegas e dizer pra cá, pra todos vocês, pedir pro presidente da casa e pela vereadora Juliana, especialmente, de que cessem esse cerceamento da entrada do Lourivaldo e do cidadão paulistano nas dependências da Câmara Municipal. Por isso, peço a reflexão, senhor presidente, de rever essa polícia.